E olha só, começou uma força-tarefa aqui em Goiânia para cadastrar famílias no programa Tarifa Social de Energia Elétrica. São mais de 400 mil famílias que ainda não se inscreveram e podem ganhar um bom desconto na conta de luz. Vamos ver como funciona essa iniciativa. Começou esta semana no Terminal Isidória, em Goiânia, a força-tarefa para o cadastramento das famílias no programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Cerca de 400 mil famílias em Goiás estão aptas a receber o benefício, mas ainda não fizeram o cadastro. A iniciativa é da Equatorial Goiás, em parceria com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, e vai atender a população em 19 terminais de ônibus da capital e região metropolitana. O objetivo é atender o maior número de famílias de baixa renda possível, oferecendo descontos de até 65% na fatura de energia. A Tarifa Social de Energia Elétrica beneficia famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com renda mensal até meio salário mínimo por pessoa. Quilombolas, indígenas, beneficiários do BPC e famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, que tenham membros com doenças que exigem o uso de equipamentos elétricos. Precisa somente estar trazendo o seu documento, pessoal com foto, juntamente com o seu talão de energia. Caso não tenha o talão de energia em mãos, somente o número da unidade consumidora. Além dos terminais, o cadastro pode ser feito nas agências de atendimento presencial da Equatorial Goiás e no CRAS. É importante manter o Cadastro Único atualizado para continuar recebendo benefício, que também pode ser verificado na conta de luz. Muito bom! Pago 120 de energia. Para mais informações, basta ligar para o número 0800 062 0196 ou procurar um dos pontos de atendimento. A Tarifa Social de Energia Elétrica é um direito de quem precisa e um alívio no orçamento de muitas famílias goianas. A Tarifa Social de Energia Elétrica é um direito de quem precisa